Vou falar agora com o cientista alimentar Tiago Rocha, tudo bem? Vai com os almas! Esse homem só me faz rir aqui, ó. Gente, a gente vai discutir aqui hoje no Sensacional quais são os melhores alimentos do mundo pra você comer. Que às vezes você tem isso na sua casa, você não come, tá lá escondido, estraga e você não come. Aqui a pessoa que tá aqui, ó, vai explicar tudo direitinho pra você. Tudo bem? Tudo bem, querido? Tudo bem, Dani, é um prazer sempre estar no teu programa. Nós estamos comendo os piores alimentos do mundo, porém, existem os melhores alimentos do mundo e estão aqui um dos melhores alimentos do mundo. É uma lista de 10. Aqui a gente trouxe algum pra comentar sobre cada um detalhe. Tu que manda, a gente começa... Ó, vamos começar por este aqui. Antes da gente virar, eu quero saber... Esses aqui que estão aqui, gente, são os mais populares. Tenho certeza que você deve ter na sua casa, você deve ter comido, alguém da sua casa deve comer também. E aí tem outro ali, que depois a gente vai mostrar, deixar a parte melhor por depois, né, que são os melhores, os tops. Esses são ótimos, mas o bom, o bom tá ali, depois a gente mostra. Mas vamos começar por este aqui, tá? Este aqui. Esse alimento aqui, ele só perde para o leite materno. Uau! Isso, esse alimento aqui, vamos virar já pra gente começar... Só com o leite materno? Isso, pra gente começar a conversar sobre ele, eu gostaria de mostrar para as pessoas que estão em casa. Eu como todo dia, doutor, ovo. Muita atenção, isso. Quando a mulher está grávida, para que aconteça uma gestação perfeita, a mulher precisa comer, porque senão ela morre e não gera criança. Agora, o ovo não. A galinha só tem que aquecer. Todos os nutrientes para formar o olho do pintinho, o bico do pintinho, a pera do pintinho, estão no ovo. É o alimento mais nutricional do mundo. Agora, tem um detalhe, você que está em casa, você tem que usar o ovo da galinha que canta, porque tem o da galinha que chora. Qual que é a galinha que chora? É o da galinha que chora de granja, ela tem que pôr muitos ovos diariamente. Ai, que incende a luzinha, né? Claro, essa é da chocadeira. O ovo da galinha que canta, porque quem é do interior sabe do que eu estou falando. Quando a galinha põe o ovo, ela canta, canta demais. Esse é o galo, tá? Esse é o ovo perfeito. As pessoas que comem ovo, diariamente, vão ter uma saúde fenomenal. Mas tem que ser ovo caipira e caseiro e ainda cozido, senão não vai funcionar. Ah, não pode fazer a gemadinha? Não, é o melhor alimento do mundo. E a gemadinha lá, gostosa, crua, não pode? Pode usar também, com óleo de coco, daí. Esse ovo aqui, o ovo caipira, tem 20 vezes mais ômega 3 do que o ovo normal. Esse aqui. Mais do que o salmão, diz que tem ômega 3 também? Não, o salmão é cancerígeno, tem que tomar cuidado quem usa. Esse aqui é o vinho. Vamos falar dos vinhos, nós estamos em dois pontos aqui. Não, isso não é vinho, é suco, né? Isso é suco de uva bordô. Bordô? Por quê? Porque a maioria dos vinhos e sucos feitos não são os melhores para infarto e câncer. Foi feita uma pesquisa no Instituto Incor. Pegaram um grupo de coelhos e deram a mesma quantidade de x-salada durante 30 dias em gordura hidrogenada. Injetado. No outro grupo, a mesma quantidade de gordura hidrogenada que tem no x-salada. E um copo de suco de uva. Em 30 dias, esses que não usaram o suco estavam infartando. Esses que usaram o suco de uva é como se nunca tivessem comido gordura hidrogenada. Nossa! O resveratrol só existe dentro do suco da uva bordô em quantidade exata para ser usado para tratamento para infarto. Nossa, mas o vinho, esse vinho que tem a uva... Eles fazem o suco. Como o suco da uva bordô é um pouco mais caro, eles pegam uma uva chamada uva isabel. Isabel. Que ela é igual banana caturra e banana ananique. É muito fácil de ser usada. Muito barata de produção. Sim, sim. Então, eles misturam de 80% a 70% de uva isabel e colocam a uva bordô para atingir. E, principalmente, a pessoa vai usar um suco de uva bordô. Ela tem que comprar. Eu quero suco de uva bordô. Vamos pulando? E aí, é 100% o bordô. Resveratrol. E aí, nós estamos a um passo da cura do câncer, né? O resveratrol, ele combate as células cancerígenas. Quem passa por radioterapia, quimioterapia, tem que usar o suco da uva bordô. É um suco muito barato, tá? Que maravilha. A longevidade está nesses alimentos. Tinha mais um alimento que eu queria perguntar, né, Daniel? Eu quero perguntar. Não, mas assim, aí você tem que comer todos os dias? Tem que ser todos os dias? Não, precisa ser todos os dias, tá? Todos os dias, não. Um bom detalhe. A pessoa sabe que vinagre de maçã com aguimé é bom. Ela toma há 20 anos. Não precisa disso aí. Ela sabe que a biomassa não precisa tomar a vida inteira. Faz um tratamentinho natural e vai resolver o problema. E, doutor, isso aqui você coloca na fruta? Como que você pode comer isso? Pode comer quando quiser. De qualquer maneira. Ela tem flocos, tem grãos, né? É um produto muito saudável. Pode usar como achar melhor. Não tem miséria nenhuma. Bom, cadê a Thay? Tem outro alimento aqui que todo mundo está muito na moda agora. É o guji berry, né? O guji berry é muito gostoso. É um fruto. É um fruto do Tibete. É um fruto do Tibete. Bom, tudo que é de lá é bom. O sal do Himalaia. Isso aqui é Tibete. O guji berry é um fruto maravilhoso. Mas eu vou falar... Eu sei por que que tu colocou e sei o que tu queres com isso porque as pessoas pedem. É emagrecimento. Emagrecimento, a mulherada, todo mundo. Foi feita uma pesquisa pelo jornal americano, tá? E deram suco desse fruto durante 14 dias para um grupo de mulheres. E para o outro grupo deram um suco normal. Qualquer suquinho. Perderam gordura abdominal. Jura? Em 14 dias. Você sabe que eu como todo dia na gelatina. Eu coloco uma colher de sopa na gelatina. Eu como como sobremesa. Ah, perde muito quem não usa. Perde muito mesmo. E é antioxidante também? Antioxidante. Por que que é antioxidante? Porque ele tem 50 vezes mais vitamina C do que a laranja. Mais vitamina C do que a laranja? 50 vezes. 50 vezes? Pode comer 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5. E não engorda porque a laranja... Não, não engorda. Engorda, né? Porque tem carboidrato. Não, mas é um carboidrato simples. Frutose é carboidrato simples. Pode ser usado. Fácil eliminação. Fácil eliminação. E é da natureza. Nossa, mas 50 vezes mais do que a laranja é bastante coisa. Por isso que ela é rejuvenesce. Dá pra falar uns 20 dias. Dá pra falar... É incrível. Mas tem que usar em pouca quantidade também. Não é muito calórica? Quatro por dia, tá bom. Quatro furtinhas dessas? É muito poderosa, né? Não pode nem usar muito. Só quatro? É, é muito poderosa. Nossa, eu como uma colher inteira de sopa, gente. É muito... Isso tá magrinha assim. Por isso que tá magrinha assim. Quem quiser ter esse conhecimento em casa, nós organizamos um livro, Dani. Chama-se livro Curas Extraordinárias. Você trouxe o seu livro? Não trouxe pra mostrar aqui, ó. Esse livro, você que tá em casa, ele tem mais de 60 tratamentos naturais. É ótimo, é ótimo. Que legal, doutor. E 150 aplicações terapêuticas. Também eu explico aqui, ô Dani, sobre os piores e os melhores alimentos do mundo. E os melhores alimentos. Posso passar meus contatos? Lógico, por favor. Você pode entrar no nosso site, www.palestrantetiagorrocha.com.br Pode seguir o nosso Instagram. Agora eu fiz o Instagram, pro pessoal poder seguir as nossas fotos também. Arroba Palestrante Tiago Rocha. E você pode entrar no nosso Facebook, Palestrante Tiago Rocha também.